O Incrível Hulk Brasileiro Para encontrarmos o Hulk Brasileiro, encaramos a estrada até o interior do Brasil. Deixamos São Paulo rumo a Caldas Novas, em Goiás. Você deve ser o Romário. Exatamente. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Satisfação. Como vai? Bom, meus amigos. Tudo certo? Não, pois. Satisfação. Ah, dá pra... Bom, dica. Já deu pra perceber por que seu apelido é Hulk. Será por quê, né? Tá na cara. Imagina. Tá nos braços, na verdade, né? Sim, gente. Vamos lá? Por trás das costas largas, uma casa simples. Aqui, Romário vive com a mulher, o filho e uma irmã. Ele é natural de Iraquara, uma cidadezinha baiana aos pés da Chapada Diamantina. Veio pra Goiás há 12 anos. E nunca mais voltou. Aproveitei a oportunidade que a minha irmã já morava aqui e vinha a passeio. E nisso eu tô até hoje. Fiquei até hoje. De lá, junto das poucas roupas que tinha, Romário também trouxe alguns fantasmas. Você foi uma criança magra. Não, velho. Era raquítico, né? Era raquítico, né? Muito magro, muito mesmo. Eu sofria muito preconceito no colégio. Tinha um apelido que eu odiava no colégio, que eu chamava de escorpião amarelo. Era magrelo e meio pálido, né? O rosto era meio tipo anêmico, né? Podia ver isso, entendeu? É daqui que vem o sustento da casa atualmente. Você não entendeu errado, não. O Hulk, essa montanha de músculos, agora quer ser barbeiro e cabeleireiro. Com esse tamanho todo, será que ele manda bem? Eu peço pra vê-lo com a mão na massa. Ou na tesoura. Ele topa. E sugere que o meu cabelo entre na brincadeira. Não, o meu não. O que é isso, cara? Não confira em mim, não. Não, meu cabelo tá curto. É, tá cortadinho também, tá arrumadinho. Não, meu cabelo tá curto, não precisa... Pra minha sorte, o assunto muda quando chega um cliente de verdade. Luiz veio fazer o corte da moda na cidade e escolheu um grande cabeleireiro. Ou um cabeleireiro grande, como você preferir. Vai diminuir alguma coisa? As pontas, alguma coisa? Só as pontinhas, né? No mesmo ambiente, a mulher de Romário se concentra no trabalho de manicure. Marisângela já está no ramo há mais tempo que o marido e aceitou dividir o salão de beleza improvisado. O corte começa com a maquininha. O corte começa com a maquininha. Eu tento conferir como o Hulk está se saindo, mas o tamanho dele às vezes atrapalha um pouco. Espera aí, é só mudar o ângulo e pronto. Agora dá pra ver. Tá ficando mal ou não? Tá. Fala que não tá. Tchau. Brincadeiras à parte, é difícil se acostumar com a cena. Um bruto a montes num trabalho que exige delicadeza. Não é difícil pra você manusear essa maquininha com os braços desse tamanho? Não, é super fácil. De boa, tranquilo. É, queria perguntar ao cliente, a mão tá pesada? Tá, né? Sim. Pode falar a verdade, Luiz. Tá, tá, né? A mão é leve, mas o braço é grande demais. Não tem como não atrapalhar. A impressão que a gente tem é que você tem dificuldade de fechar. Ah, fechar é complicado. De fechar assim, ó. Fechar o braço é complicado, velho. Aí tem que ser uma posição aqui que eu fico aqui, entendeu? Nessa posição. Você achou uma posição que dá certo? Que dá certo, aí encaixa tudo certinho. Finalmente, chega a hora da tesoura. Pode ver as pontas? Ó. Tchau. Corta daqui, corta dali, e o penteado está quase pronto. E aí o corte do Hulk? Olha aí, nota 5 pra ele. O que é isso, cara? De brincadeira, não é 10. Ó, quase que ele levou a sério, viu? O professor me deu nota 5 aí. Quase que ele levou a sério. Exatamente. Põe na colombo desse tamanho não é fácil, não. Depois do trabalho, é hora de matar a fome. E fome é com ele mesmo. O Romário faz, em média, nove refeições por dia. Começa às sete da manhã e para... Meia-noite. Meia-noite. Agora, a Mari contou pra mim que você não come no prato. Onde que ele vai comer, Mari? Meia-noite aqui, tá bom? Na bacinha. Você vai comer nessa bacinha? Eu costumo usar o prato pra poder fazer minhas refeições. Eu gosto de uma coisinha mais espaçosa ali, sem muita frescura, entendeu? Então fica à vontade, pode se servir. Cabe muita comida nessa bacia, só que aqui não tem bagunça. Tudo que vai pra dentro do prato precisa ser pesado antes. E a roça eu costumo comer no almoço. Sete pedaços de bife. Pra vencer a fome, ele devora tudo com vontade. A refeição acaba logo, mas quem come nove vezes por dia não pode parar de pensar no próximo prato. O Romário come mais ou menos 25 ovos todos os dias. E agora, duas e meia da tarde, de terça-feira, é dia dos dois saírem pra comprar os ovos da semana toda. Porque nesse dia tem promoção. É isso que vocês vão fazer agora? Os ovos e os frangos. Dia de terça é dia de comprar ovo e frango? Ovo e frango. Mais barato? Mais barato, mais um compra. E dá pra trazer na moto? Tranquilo, suave, suave. Você vai usar as duas mãos? Como que vai ser? Eu uso só essa. Eu coloco aqui no colo e a outra segura. Segura nele? É. Pra não cair na rua, né? Então vamos lá? Partiu. Vamos lá, vamos acompanhar. Essa eu quero ver. Na ida, é bem tranquilo. Ele vai devagar, como se desfilasse os músculos pra quem passa pela rua. Na chegada ao mercado, ele vai direto ao ponto. E aí, meu bolo, de boa? De boa. Dá duas cartelas aí fechadas. Duas que eu falei e quatro, né? Quatro? É. Hoje é promoção. E ele leva o quanto pode. Ó, Mário, você me disse que pegou... Uhum. 120 ovos. 120 ovos. Mas você come 25 por dia, mais ou menos. Mais ou menos nessa base. Não dá pra sete dias. Dá pra cinco dias, mais ou menos, a base que eu faço. Recurso pouco, né? Então a gente vai encaixando as coisas devagar, bolo. O desafio agora é levar tudo isso pra casa. Mas pra eles parece tranquilo. Mari vai na garupa com 120 ovos. E tem a missão de fazer com que eles cheguem inteirinhos em casa. Mesmo com as ruas espuracadas, o casal consegue manter o equilíbrio. E os ovos chegam sãos e salvos em casa.